Tava com um cara que carimba apostas Que por descuidou abriu uma carta que voltou Levou um susto que lhe abriu a boca Esse recado vem pra mim, não pro senhor Recebo crack, colante, dinheiro, barco, embrulhado Em papel, carbono e barbante Até cabelo cortado Retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvindo o rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desenvolhado o vestido Eu volto logo, me espera Não brinque nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou A fazer uma carta de amor Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvindo o rádio a minha carta Sim, senhor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desenvolhado o vestido Eu volto logo, me espera Não brinque nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Leve o mundo que eu vou já Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui Ok, um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença No nosso programa E para mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica Clica, clica